Pra quem ainda não sabe o caso, essa garota que eu vou ensinar pra vocês, o nome dela é Milena McKenna, ela tem 8 anos, namora um garoto de 13 anos, tipo, cara, dá pra pensar nisso? Não dá, né? E os pais dela e dele aprovam, cara, tipo, não tem palavras, mano, tá focado, tipo, isso hoje, preciso fazer assim. A mãe dela disse que a vida é deles e eles fazem as coisas que eles quiserem. Mano, a tua filha tem 8 anos, como é que eu vou deixar ela cuidar da própria vida dela? Cara, olha isso, meu vídeo vai ser banheiro do YouTube. Tô sem falar, quanto ridículo é isso. Mano, sério, como é que os pais na sua vida dizem isso? Cara, ela tem muito mal na mente, muito bem, mano, mas você tem que fazer esse vídeo lá na cara, sério, porque ela não tem essa maldura. Gente, isso é muito ridículo. Sério, ridículo. Tem mais, toda vez que eles tiram fotos juntos, ela encosta nele ou encosta nela. Ela não encosta outra pessoa. Nem ele, só nela. Gente, como é que é isso? Vocês acham ridículo isso? Ou vocês estão do lado dessa palhaçada? Eu acho ridículo. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso.